e amigos aí do canal galera galera eu tô passando aqui só para dizer vocês aí falar que vai ter vídeo essa semana aí porque eu não postei ainda porque eu tô trabalhando aqui numa peça de um cliente né aí eu quero terminar rápido porque tem outras coisas para fazer aí aí não deu tempo postar vídeo nessa semana né coloquei aquele do pebinha lá né porque foi uma massa que sobrou e eu peguei fiz a educa inteira mas vai ter vida essa semana aí aí eu vou mostrar para vocês aí eu um pouco aí do que eu tô fazendo aí para os clientes aí ver como é que já tá nossa peça mas quando for daqui para o final de semana eu vou estar postando um vídeo bacana para vocês aí para você aprender a pedir uma inscrita aí eu vou quando for no vídeo que eu for postar vou mostrar para vocês explicando direitinho no momento eu quero só mostrar para vocês aí a peça que eu tô trabalhando aqui para entrar para o nosso cliente essa semana ok é isso aí valeu ela já tá desse jeito aí por isso que é como disse a vocês aí ó não fiz o passo a passo porque o nosso cliente aí tava atrás da nossa peça aí e aí se eu fosse fazer o passo a passo ia demorar muito aí eu comecei a fazer já tá desse estilo aqui ó aqui é a parte do cabelo atrás já vou terminar aqui na raiva até aqui embaixo terminar aqui o braço fazer fazer aqui a mão né falta falta aqui dá o acabamento no vestido falta um monte de coisa ainda aí eu fiz o rosto dela aqui ontem aqui de jeito que eles pediram isso o nosso cliente falando galera aí que eu nunca trabalho com isso esculpindo rosto é fazendo pessoas assim primeira vez que eu tô trabalhando com isso eu aceitei o desafio porque eu quero aprender um pouco né quero ver como é andar até onde a gente vai né trabalhando com esse negócio de até zanato aí fiz ali ó isso aqui vai ser uma roupa galera ó isso aqui ó é um e preto vai vir arredondiando até aqui esses dois lados aqui ó e essa parte aqui ó é tudo vestido aqui descendo até embaixo e aqui não tem nada nos braços não é como se fosse um tomara que caia como diz o povo aí fiz o cabelo aqui ó e ainda falta da acabamento também claro né falta da acabamento no rosto ainda passar uma massa quando tem reprontinha eu vou postar aí mostrando vocês aí como é que ficou e aí vai ter novidade aí eu vou postar o vídeo aí a semana não fazer um vídeo em massa aí para vocês aí fazer um passo a passo legal viu é isso aí galera isso aí é a peça que eu quero entregar já essa semana se Deus quiser vai dar certo aí dá certo aí vamos começar a fazer outra peça aí tá postando vídeo aí no canal aí para vocês aí show de bola né mostrar aqui um pouco de longe o acabamento do rosto dela aí passar uma massa aí bota a cor aí fica churro olha aí e aí e aí é ficar de velho ah show de bola é isso aí galera não se inscrever aqui no canal que vai vir vídeo massa aí para vocês aí hein é isso aí mulher até o vídeo aqui vai vir já já aí próximo vídeo aí valeu Obrigado.